Ei, 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 ei,GBD Ei, 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 lá, 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 eu Vou ter tipo uma fernidense Palando a boca daqueles que falaram o mal Mário espaulo, cuna, quebrado que não tá olhando o real Fala que é parceira, mas fica de olho no meu pessoal De um dia pro outro vi tudo perdido e todos eles que diziam amigo quando precisei não correram comigo várias madrugada falando sozinha desabafando com um caderninho que minha mãe me deu palo toma juninho caneta umas letras pra passar o tempo Escreve tudo que tu tá sentindo e vai Tenha fé em Deus meu filho que tudo isso vai passar Eu to pedindo pra dança e todo há de melhorar Meu irmão já ta ciente que o dia vai chegar e os que desacreditavam vai ter que aturar Vou ter tipo uma fé em Deus calando a boca daqueles que falaram o mal Vários pau no cu na quebrada que não ta valendo um real Fala que é parceira mas fica de olho no meu pessoal Vou ter tipo uma fé em Deus calando a boca daqueles que falaram o mal Vários pau no cu na quebrada que não ta valendo um real Fala que é parceira mas fica de olho no meu pessoal Fala que é parceira mas fica de olho no meu pessoal Vou ter tipo uma fé em Deus calando a boca daqueles que falaram o mal Vários pau no cu na quebrada que não ta valendo um real Fala que é parceira mas fica de olho no meu pessoal Ai no meu pessoal Fala que é parceira mas fica de olho no meu pessoal Fala que é parceira mas fica de olho no meu pessoal Fala que é parceira mas fica de olho no meu pessoal